Quer comprar, vender ou trocar o seu carro? Venha pra BAC, Bolsa do Automóvel de Campinas. Garantia, segurança, um bom atendimento, o melhor negócio em conseguir na ação. Você quer vender o seu carro? Então tem que ser aqui na BAC. BAC é Bolsa do Automóvel de Campinas, uma bolsa exclusiva em automóvel. Entra no nosso site no bacbeicos.com.br e faça o anúncio grátis. Tem um carro bom, cuidou bem dele. Não pode largar por qualquer preço, não é verdade? Então entra aí, coloca os detalhes, caracteriza o seu carro e principalmente o seu telefone. Eu vou repetir, é bacbeicos.com.br, anúncio grátis. Coloca o seu telefone aí, hein? Estamos te aguardando. Vem pra cá. BAC Veículos há quase 30 anos no mercado, ou seja, aqui você tem a credibilidade de uma empresa tradicional e sempre com excelentes ofertas, né, Deise? Isso mesmo, e quero convidar você para acessar o nosso site, bacbeicos.com.br. E vamos de ofertas! Isso mesmo, olha o que vem chegando aí. Corolla XEI 1.8 2009 com baixíssima quilometragem. Gente, tá muito bonito esse carro. Vale a pena conferir. Entrada mais 48 parcelas de R$ 1.059. Agora dá uma olhada no HB20, um dos carros mais vendidos no Brasil. 1.0 2014 completo. Entrada e 48 parcelas de R$ 819. Olha agora esse City LX 1.5 2013. Tá muito bonito esse carro. Entrada mais 48 parcelas de R$ 989. Impecável também o Unway 1.0 2013. Ele tem ar-condicionado, direção hidráulica, entrada e 48 parcelas de R$ 629. E agora, o de estilo de ofertas mais famoso da TV. Na BAC tem Jetta 2.0 2014, baixíssima quilometragem, automático, bancos em couro, teto solar. Entrada mais 48 parcelas de R$ 1.499. E tem oferta especial também no Civic 1.8, carro 2014, automático. Entrada e 48 parcelas de R$ 1.439. Olha esse Onyx LT 2015, completo. Entrada mais 48 parcelas de R$ 819. Impecável o Sentra 2.0, carro 2010, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 849. Olha agora esse HB20X 1.6 2014, com apenas 11 mil quilômetros, automático, completo. Entrada mais 48 parcelas de R$ 1.109. E a BAC também tem utilitários. Saveiro 1.6 2016, tem ar-condicionado, direção hidráulica, entrada e 48 parcelas de R$ 1.299. E o desfile da BAC sempre com ofertas especiais, né, Daisy? Isso mesmo. E eu quero convidar você para curtir a nossa página do Facebook, facebook.com.br BAC Veículos Oficial. Vamos de mais ofertas para você escolher o seu carro e fazer um excelente negócio? Tem oferta especial no Fox 1.6, carro 2015, automático, entrada e 48 parcelas de R$ 1.419. Agora olha esse Fox, quatro portas, 1.6 2014, completo. Está muito bonito esse carro, hein? 48 parcelas de R$ 739. Lindo também o Etio Sedan, 1.5, carro 2014, entrada e 48 parcelas de R$ 929. Agora esse Fit você não pode perder. EX 1.5 2013 Flex automático. Entrada mais 48 parcelas de R$ 1.079. E da Peugeot 308 2.0 2013, entrada e 48 parcelas de R$ 859. Uno Vivace 1.0 2011 Flex, entrada mais 48 parcelas de R$ 589. E olha só, você precisa de dinheiro, não pode ficar sem carro? A BAC tem o troca com troco, é isso, Daisy? Isso mesmo, você que está precisando de dinheiro, corra aqui para a BAC Veículos. Vamos passar os endereços? Avenida Princesa do Oeste 1380 e 1890. E o telefone? 37059100. Lembrando o site, bacveículos.com.br. Aqui o ser usado vale um dinheirão. É só ligar. 37059100. BAC, Bolsa do Automóvel de Campinas. BAC. Você quer vender o seu carro? Então tem que ser aqui na BAC. BAC é Bolsa do Automóvel de Campinas, uma bolsa exclusiva em automóvel. Entra no nosso site, no bacveículos.com.br e faça o anúncio grátis. Tem um carro bom, cuidou bem dele. Não pode largar por qualquer preço, não é verdade? Então entra aí, coloca os detalhes, as características do seu carro e principalmente do seu telefone. Eu vou repetir, é bacveículos.com.br, anúncio grátis. Coloca o seu telefone aí, hein? Estamos te aguardando. Vem pra cá. Bolsa do Automóvel de Campinas, BAC.